E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje, vamos fazer um motovlog aqui E hoje vai ser um vídeo dando um rolê com a CGFAN 125, tá? E a gente vai ir no posto abastecer, tá? Vou trocar uma ideia com vocês Vou falar sobre algumas coisas pra vocês E também a respeito do iFood, tá? Vou falar um pouquinho pra vocês sobre o iFood também Porque, pra quem não sabe Eita Há um tempo atrás eu me cadastrei lá, tá? Até fiz um vídeo pra vocês aí Só que já faz mais de um mês, cara Que eu me cadastrei, né? Depois disso, nunca mais fiz vídeo pra vocês, né? Falando sobre isso E aí hoje eu vou aproveitar aqui Pra falar um pouco sobre isso aí, tá? Como que tá E... Deixar vocês mais atualizados aí, tá? Faz mais de um mês já que eu me cadastrei É... E antes de me cadastrar Eu já tinha pesquisado um pouco sobre, né? Sobre esse negócio do iFood, de cadastro e tudo mais E eu vi bastante vídeo Pessoal falando que demora muito, né? Eu vi um cara lá falando que demorou um ano Pra ele ser aprovado, tá? E também quando eu... É... Quando eu me cadastrei E fiz o vídeo lá Teve um... Teve um cara no grupo Que ele falou pra mim que também tava Já um ano esperando Pra ser aprovado Então... É uma coisa que demora bastante, cara Geralmente o pessoal reclama bastante que demora, né? E como que tá a situação Do meu cadastro, né? Até hoje Nada, cara Tá lá em análise ainda E os caras não aprovam Eita, rapaz Um buraquinho ali E... Cara, tem que esperar, né, meu? Não tem o que fazer Infelizmente E geralmente eles demoram bastante também pra... Pra... Aprovar, né? Eu ouvi falar que tipo assim Eles vão pela demanda, né? Tipo assim Se tem uma demanda muito grande Aí eles abrem vaga, né? Eles aprovam... Eles aprovam alguns... Alguns pedidos lá Enfim E aí eles não colocam mais gente Do que precisa, entendeu? E cara, eu queria muito que fosse aprovado logo Porque... Dava pra me fazer bastante vídeo pra vocês aí Dava pra trazer bastante conteúdo aí Sobre isso, né? Falando algumas coisas Algumas dicas, né? Enfim Ia ser bem legal, né? Mas... Até agora nada, velho Provou, então tem que esperar, né? E então a situação do iFood é essa daí, né, cara? Tá em análise ainda Já faz tempo, né? E nada Espero que eles aprovem logo, né? Tá? Pra fazer bastante vídeo pra vocês aí Trazer bastante conteúdo E eu tô indo agora no posto ali, cara Ó É pau, rapaz É pau, né? Sei lá que motocona Inclusive o que eu ia falar pra vocês também, cara Como eu tô indo no posto ali É... Eu quero fazer um vídeo, mano Quer dizer, provavelmente eu vou fazer, né? Um vídeo, né? Do teste de consumo dessa moto aqui, cara Eu quero fazer um consumo real dela, tá? E como que eu quero fazer isso aí? Eu quero pegar... Encher o tanque dela Marcar a quilometragem que ela tá aqui, né? E aí depois Andar tipo uma semana com ela Voltar no posto Encher o tanque de novo E aí ver quantos litros que ela gastou E quantos quilômetros que a gente rodou, né? Pra gente poder fazer a média de consumo certinho Só que eu não vou fazer hoje, né? No caso hoje Vou colocar 30 reais só nela, tá? Mas Quem sabe até... Acho que essa semana Eu posso até fazer isso aí, cara Posso colocar Gasolina nela Ou semana que vem, não sei Mas eu quero fazer isso aí também Estamos chegando no posto aí, ó Já é ali na esquina Só passar o sinal ali Agora abriu o sinal Aí, ó Chegando aqui Vamos botar uns 30 reais E aí depois a gente faz um teste, né? Acho que semana que vem, porém Vamos abrir aqui Deixa eu ver quantos que tá gasolina 3, 7, 8 É uma baixada ela Tava 3, 8, 8, eu acho Boa tarde Pá, boa tarde, tudo bom? Qual que é 30 reais pra mim? De gasolina? Comum, Timar Comum Aí Certinho? Obrigado, hein Colocando aquele 30, né? Esses dias, cara Eu Fui lá na minha moto O tanque da moto, né? Já fazia tempo que eu não abastecia, cara E esse posto aqui é um pouco mais longe da minha casa, né? Eu gosto de vir sempre aqui pra abastecer E aí eu fui ver, cara Não tinha quase nada de gasolina mais no tanque Só tinha uma minha réquinha aqui no fundo, cara E aí eu fui rapidão lá no posto de Lá no posto de baixo, né? Perto da minha casa Porque Já tava sem gasolina Aí eu coloquei 10zão lá Só pra Não ficar sem gasolina, né? E aí agora eu vim aqui no posto Nesse aqui Porque esse aqui é melhor E é mais barato a gasolina também É, bom, galera Então Hoje eu coloquei 30 Eita, rapaz Pagou E aí? Essa moto me trola de vez em quando, hein? Ainda bem que não abriu o sinal Há tempo de ligar ela ainda É, bom, galera Hoje eu coloquei 30 reais Como vocês viram ali, né? Ou não viram, né? Não sei Não sei se eu vou cortar na edição do vídeo Mas Coloquei 30 reais nela aqui Eita Dá um pipoquinho, rapaz E aí eu quero ver Quero ver Pra fazer isso aí Eu quero encher o tanque dela Porque o que acontece Essa minha moto É, não sei se vocês sabem aí Mas O carburador dela Tá sujo Tem que limpar Tem que dar uma limpada no carburador É Tá bem preto Bem sujo E ela também às vezes dá uns pipocos Né? Tipo assim Tô acelerando aqui Ela dá um taque E às vezes ela meio que fraquece E apaga, tá? Por conta do carburador Então tem que limpar ele Só que eu quero fazer esse teste de consumo Antes de limpar, né? Pra mim ver como que Eu quero ver Quanto que ela tá fazendo de consumo Do jeito que tá aqui É a pior das hipóteses Digamos assim, né? E aí a gente vai ver Se ela vai Quanto que ela vai tá fazendo, né? Se ela vai tá bebendo muito Ou vai tá econômica Porque eu quero fazer Com o carburador sujo Eita, pega Tá, porra A pomba passou do lado aqui É doido Achei que ia bater na pomba, hein? Tirei até a mão daqui Pra não pegar nela Tevei um susto agora E eu quero ver Como é que ela vai fazer Do jeito que tá aqui Quantos quilômetros que ela tá fazendo Atualmente, tá? Porque aí Vai ser um teste real, né? Vai ver Exatamente quanto que ela tá fazendo E aí depois que eu Limpar Mandar limpar o carburador Deixar tudo zerado Aí dá pra mim fazer Outro vídeo Mostrando É... O quanto ela vai fazer, né? Depois de... Depois de limpar o carburador Enfim A gente vai fazer Tipo um antes e depois, né, cara? Acho que vai ser bem legal Comenta aí embaixo O que vocês acham Dessa ideia aí Olha o Fabiano aí Fabiano foi flagrado Ou foi flagrado Foi flagrado Ô meu Deus do céu Tá difícil Foi flagrado por nós E eu quero fazer um teste Tipo andando do jeito que eu ando, cara Não quero, é... Fazer um vídeo Tipo andando de boa Andando a 60 km por hora ali Bem devagarzinho, tá? Porque eu quero fazer Tipo assim, um vídeo Do jeito que a maioria das pessoas andam, tá? Porque cá entre nós Quem tem uma moto Geralmente não anda A 60 km por hora, né? Eu sei que tem gente que anda Mas Pra ser bem sincero A maioria das pessoas que tem moto, tá? Grande parte das pessoas tem moto Anda assim, ó Anda 80, 100 km por hora Anda igual doido mesmo Entendeu? Então Eu quero fazer um vídeo Andando à vontade com a moto Entendeu? Sem ficar controlando É... Consumo Andar devagarzinho Não Andar do jeito que eu ando normalmente, tá? Então Deixa aí nos comentários O que vocês acham, tá? O que vocês acharam do vídeo também Se gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscreve aí no canal Pra estar ajudando também Beleza? Aqui na descrição Tem o link do meu Instagram E também do canal Dos parceiros Inclusive O Fabiano Que a gente flagrou ali Tá na descrição também O link dele, tá? Então vai lá e dá uma força Beleza? E bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau